Oi galera de casa! Hoje nós vamos fazer um pudim de leite condensado. Vou te ensinar como é que faz um pudim de leite condensado duplo. Esse pudim de leite condensado é maravilhoso. Poucas pessoas fazem esse pudim duplo, tá bom? Vamos para a calda? Eu coloco um pouquinho de margarina aqui na panela. Ó, uma xícara de açúcar. Eu não gosto dessa calda muito doce, então eu vou deixar, não vou colocar muito açúcar, tá bom? Ó, nós vamos fazer a calda. Essa panela que eu tô fazendo é calda, é a mesma panela que eu vou cozinhar o pudim no banho-maria. Eu achei uma panela que ela tem o tamanho certinho da minha forma, né? Aí eu cozinho no banho-maria, tá vendo? A gente deixa aqui, né? Eu coloquei um pouco de margarina que eu vou poder não ficar queimando, sabe? E aí fica uma calda de caramelo deliciosa, né? Tem gente que gosta mais da calda do pudim do que tudo, né? Adoro o pudim com aquela calda. Então aqui a gente... Tá tremendo. Ó, enquanto aqui está fazendo a calda, vamos deixar ali. Vamos gravar como é que a gente bate os ingredientes aqui. Nossa cozinha, a gente pode cometer algumas falhas. Porque a nossa cozinha é de verdade, entende? Nossa cozinha é a cozinha de casa, é a cozinha que a gente faz...